Como anda a paternidade nos dias de hoje? Participar mais tempo da vida dos filhos é amá-los mais? Qual o perfil do pai contemporâneo? E o que mudou na relação entre pais e filhos nos últimos anos? E para responder a essas e outras questões, eu recebo aqui no estúdio do Conceito em Ação dois especialistas no assunto. Isabel Abelson, psicóloga e consultora do Unicef, na área de primeira infância e proteção à criança. E Tiago Queiroz, engenheiro e criador do blog Paizinho Vírgula. Olá, sejam bem-vindos ao programa. E eu começo o programa convidando vocês a assistirem um documentário produzido pela BBC de Londres, que fala por si quando o assunto é paternidade. Vamos dar uma olhada? Os roles tradicionais de mãe e pai se mudaram radicalmente no último quarto de um século. Men have reinvented what it means to be a father in less than a generation. In the 1970s, when I was growing up, dad spent on average a quarter of an hour a day involved in child-related activities. Now, that figure's moved up to nearly two hours. Many fathers want to be more involved in their child's upbringing. That's great. This is the 21st century after all. But new research suggests that the role of the father in bringing up their kids is far more important than we thought. I'm going to travel around Britain and meet some of the country's best child psychologists and conduct a series of fascinating experiments. I'll discover how the bond between father and child forms well before birth. Good morning, sunshine. How are you waking up? And how a man's hormones change when he has a child. So this male, compared to what he was, say, six months ago, is a completely different hormonal animal. I'll find out how a father's unique style of play helps his child develop and become independent. How dads lay down their own kind of rule. We're not friends as such. I am the parent. Yeah, parent first, friend after. Então, Isabel, o que você acha? Os pais estão mesmo mais conscientes e mais participativos na vida dos filhos, especialmente na primeira infância? Sem dúvida, e o Thiago é um exemplo disso. O Brasil, ele vem melhorando muitos indicadores, por exemplo, a questão da mortalidade infantil. Então, a gente entende que essa entrada do pai na relação mãe-bebê, ele vem melhorando essa interação entre eles. Então, a gente costuma dizer que há dez anos atrás não era possível o pai entrar na sala de parto. Era proibido. De dez anos pra cá, menos do que isso um pouco, tem a lei que diz, a mãe tem o direito de ter um acompanhante. Esse acompanhante que seja o pai da criança. Quando esse pai da criança entra na sala de parto, faz toda a diferença. Por exemplo, ele consegue mais rapidamente fazer o registro civil. A gente está mais envolvido. Então, convocar o pai pra esse lugar de poder cuidar dessa criança e cuidar dessa mulher também. Porque a mulher só vai cuidar bem do seu bebê se tiver alguém que cuide dela também. E tem aumentado essa presença dos pais na sala de parto? Sim, bastante. Anteriormente, as mulheres preferiam as mães delas. Mas os pais vêm reivindicando. Isso é uma coisa boa. Os próprios pais reivindicando. Como é que foi no seu caso, Thiago? É, na verdade, isso foi bem fundamental pra mim, assim, pra começar a construir essa identidade de pai que eu queria ser. Então, meus filhos nasceram em casa, né? Mas o primeiro, que é quem desbrava toda a paternidade por mim, né? Estar ali, viver todo aquele processo, né? O trabalho de parto. E não só aquilo, mas toda a construção que a gente teve que fazer antes, durante a gestação. Aquilo foi muito importante pra que eu sentisse essa necessidade de que não pode terminar aqui. Ele nasceu e veio na minha mão e foi aquela coisa maravilhosa, transformadora. Mas eu não quero que pare aqui. Eu preciso mergulhar nessa relação de uma maneira mais profunda. Então, isso foi fundamental pra mim. E você já tinha, antes do nascimento do primeiro filho, essa consciência, essa vontade de participar? Foi uma coisa que foi surgindo, assim, um pouco instigada pela sua mulher? Porque muitas vezes é isso, né? A mulher é que chama. Vamos lá, vamos lá. Foi, não, né? Foi um período da gestação, foi um período de muito conflito, assim, né? Eu, com meus paradigmas inteiros, né? Tudo antigos e de maneira como eu pensava que era paternidade, usando os modelos que eu conhecia como paternidade, né? E foram todo um processo, foram nove meses de desconstrução de um monte de questões pra que, quando ele nascesse, eu começasse e pensassem, caramba, sabe? Pode ser diferente, pode ser mais amoroso e menos rígido, sabe? Porque tem uma questão que a gente, que o Unicef trabalha bastante, é que a gente trabalha com incapacitações, encontros, assim, quem traduz o pai na relação é a mãe. É a mãe que convoca, diz, vem, vem ser pai dessa criança, né? E aí, uma questão que é muito importante, que a gente dá pouco valor, é a brincadeira, né? A importância do brincar. Quantos meninos que a gente conhece que brincam de boneca? E brincar de boneca significa, vou treinar você pra ser pai daqui a pouco, né? Pra segurar esse bebê, né? Então, ao mesmo tempo, é essa mesma mulher que introduz e é essa mesma mulher que exclui também. Não que esse homem não seja capaz de entrar na relação, né? Mas é ela que introduz bem, vem cá, né? Te convoco pra ser pai dessa criança, pra ser meu marido também, pra gente poder fazer aí um elo, nós três. Então, a gente costuma dizer que na brincadeira da primeira infância, né? O que esses meninos estão brincando vai definir bastante essa posição lá na frente de ser pai. Essa coisa de você acostumar eles desde criança que você pode pegar, né? Brincar de casinha. Brincar de casinha. Não vai ser pai. Não tem problema nenhum em relação a isso. Você puxou agora essa coisa da brincadeira e o vídeo também fala sobre isso no final. Maneiras de brincar diferente. Pais brincam de uma forma, mães brincam de outra. Não tanto o que a criança tá fazendo, mas a maneira, né? Da relação de pais. Isso é muito importante porque os papéis, como o próprio vídeo também mostra, estão começando a ficar um pouco mais tênues a linha de divisão, né? Não é uma coisa só pra mãe, outra só pra pai. Mas as brincadeiras continuam diferentes. Isso é importante? Super importante a brincadeira, embora a gente tenha brincadeiras muito tradicionais, né? Os pais brincam de bola e as mães brincam de casinha, né? Então, causa até um estranhamento quando uma menina diz, eu quero um skate, né? Então, o pai entrando, o pai dá uma certa... Ele diminui um pouco esse excesso da... Não que ele não proteja as suas meninas, né? Mas eles têm uma outra forma, porque ser homem e ser menino é diferente, né? Então, os pais também estão começando a descobrir que as meninas também podem assistir um futebol com ele, sem ter que necessariamente ser aquela coisa do menino jogando futebol, né? Então, hoje a gente percebe que quanto mais nessa brincadeira, nesse lúdico, as meninas podem ser, e os meninos também, brincarem de boneca, de bola, de esconde-esconde, de ficar pendurado em cima do pai ou da mãe, enfim. Isso tudo favorece o desenvolvimento saudável da criança, né? Essa pesquisa, agora o vídeo fala, falou um pouco dos estudos que tem... que vem acontecendo. E várias pesquisas na neurociência revelam isso, né? O cérebro infantil, até os 3 ou 4 anos de idade, ele tem 85% desenvolvido. Então, assim, a primeira infância, ela é fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança. E desenvolvimento saudável não passa só pela questão da alimentação, né? Passa pela interação. Então, a pesquisa falou, o vídeo falou, quando o pai pega o bebê, há uma questão hormonal aí que muda nesse pai. É isso, eu não sabia, fiquei impressionada com essa coisa. Então, assim, como o Tiago falou, eu passei nove meses me transformando, né? Isso é uma mistura de felicidade, de angústia, de tristeza, de medo, né? Mas o quanto isso é transformador. Então, quando chega alguém, ele olha e faz... Ih, caramba, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, esse ser tocado pelo outro, né? É que vai transformar também a relação. Então, e como é que foi esse seu processo de uma pessoa que ainda pensava nos padrões antigos a um blogueiro sobre... Fala um pouco sobre o seu blog, Tiago. Paizinho vírgula. Por que paizinho vírgula? Então, na verdade, é uma brincadeira, provocação, com justamente o papel que tentam diminuir o nosso papel como pai ou como mãe também, uma vez que a gente tem filhos, né? Então, é só a gente ter filho que as pessoas começam a chamar a gente de paizinho, mãezinha, né? Então, você vai para a escola do filho, você vai no pediatra, Mãezinha, vem cá que eu te ajudo a fazer isso aqui. Paizinho, é como se a gente não fosse incapaz, como se a gente não tivesse identidade. Então, é aquele grito de paizinho, uma vírgula, sabe? Você publica diariamente? É, eu tento publicar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Com dois filhos agora está mais difícil, né? É. Porque é aquela coisa, fazer quando dá tempo. E como é a recepção do público? Quer dizer, você tem muitas respostas, o pessoal comenta. É curioso, porque eu comecei, né? A vontade de escrever para o blog, ela veio logo depois que o Dante nasceu, como é o meu filho. E foi mais nesse sentido de, poxa, eu estou vivendo tanta coisa bacana, eu quero escrever sobre isso, eu quero mostrar para as pessoas o que está passando, o que eu estou aprendendo. E como a ideia inicial era justamente falar num enfoque bastante, bem focado na paternidade, eu comecei a ver que muitas mães também começavam a ler meus blogs, meus textos, elas começavam a se identificar também com o que eu falava. E aí hoje eu recebo mensagens de pais, mas também de mães, dizendo que se identificam, que se sentiram de alguma maneira mais aliviadas com alguma coisa que eu tenha escrito, com alguma dificuldade que eu tenha passado. Então, virou quase que uma rede de apoio mesmo, sabe? Que gira em torno do que eu escrevo. Para pais e mães, muito bacana. Bom, eu queria mostrar agora um trechinho de um outro filme, chamado O que esperar quando você está esperando? É uma comédia romântica norte-americana de 2012, que tem no elenco Rodrigo Santoro e Jennifer Lopez. Vamos dar uma olhada? Não, não, ele não é, ele não é, ele não é até engraçado. O que ele faz é, ele... O casal Holly e Alex está decidido a adotar uma criança, mas o marido ainda tem dúvidas sobre estar preparado para ser pai. O que ele faz é, ele? Ele deve ter que ver os filhos apenas no weekends, porque você tem um grande mouth. Desculpe, eu não estava pensando. Você está bem, você não estava pensando. Você vai adotar? Adotar um novo amigo. Vamos, galera. Muito? Inclusive. Crack. Vamos, Crack. Ei, não pense que eu não vou te dar para você porque eu tenho um filho de mim. Eu ainda tenho um monte de voz. Olha, olha, eu estou em crise aqui, ok? Nós tivemos que sair da casa. Agora ela não fala para mim. Ela acha que eu não quero a criança. Bom, você está? Sim. Realmente? Ok, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu disse que isso é onde a felicidade vai morrer. Henrique cries se você toucha ele. Você encontrou seu filho na toileira, certo? Jordan é... Jordan é a espaz. Hum. Você é a espaz. Você não consegue ver, você? Nós amamos ser dads. Quando eu era jovem, eu pensava que eu era tão feliz. Mas agora eu sei que eu estou feliz. Exhaustado, mas feliz. Eu não teria nada para o mundo. É, você não sabe o verdadeiro amor até que você toque alguém. Olha-me, cara. Eu amo meu filho tanto, eu me preocupo de que eu o vou comer. Eu sou um marido perigoso, mas um pai de mais alto. Você tem que descobrir, mano. Você está em sua alma. Isabel, você acha que a quantidade de tempo que o pai passa com a criança tem a ver com o amor? Quer dizer, desenvolve mais o amor? Ele passa a amar mais a criança ou não? O afeto, ele não tem um tempo. É atemporal isso. A gente tem uma tendência a achar que quanto mais tempo fica com a criança, maior a qualidade da relação. Não. A qualidade da relação é você estar ali. É muito comum hoje você ir aos parquinhos e estarem alguns pais lá, mas todos estão com o celular na mão. Mal estão olhando se o menino está subindo ou escorrega, descendo. Então, assim, é mais importante você ficar cinco minutos, mas ficar cinco minutos de verdade, olhando no olho, ouvindo o que ele tem a dizer, não esperando a resposta, pensando na resposta que vai dar, mas, de fato, escutando. Quando a gente escuta o outro, a gente é modificado por ele. A gente é transformado pelo outro. Então, essa coisa também de a gente poder, às vezes, ter que dar presentes. Hoje ficou muito fácil dar presentes. Então, tudo a gente está presenteando, está dando para as crianças. E aí a relação passa muito pela troca, como se fosse uma relação de troca. A gente aposta muito que na relação mãe-bebê ou na relação mãe-pai ou na relação criança-pai, o que importa é o tempo, a qualidade desse tempo juntos. E me diz uma coisa que eu queria saber de vocês dois. Hoje em dia, existem novos arranjos familiares, muitos novos arranjos familiares. No caso até do filme, o rapaz estava na dúvida se queria ser pai, se não queria. Muitas vezes, a paternidade acontece por acaso, a família não é, o casal não se une, enfim, existem diversos arranjos familiares. O que muda na paternidade nessas situações? Eu acho que a questão, a gente tem que entender primeiro que o vínculo é uma necessidade de todo ser humano. Então, tanto eu preciso me vincular com outras pessoas, como você e você. E, para o bebê, isso é uma necessidade ainda mais urgente, porque ele precisa disso para sobreviver. É realmente uma necessidade de sobrevivência dele se vincular com alguém. Então, quando ele nasce, ele vai se vincular por até uma facilidade hormonal muito fortemente com a mãe, mas os arranjos, eles trabalham no sentido de que você tem que se criar esse vínculo com essa criança. Então, se a gente pensa em função de vínculo, que para você construir, você não precisa só de tempo, você precisa de um tempo de disponibilidade emocional e tudo mais, você começa a ver que outros arranjos, eles são possíveis, porque o que a gente está falando é de vínculo, é de afeto, de você estar junto, você atender necessidades. É muito importante os últimos dez anos, assim, como a gente vem melhorando na relação e você vê até os filmes infantis. Há uns anos atrás, todo filme infantil era Princesa Busca um Príncipe. Qual a maior bilheteria ultimamente? Elsa. O que é Elsa? Frozen, né? Frozen, é. O que é o Frozen? São homens entre duas irmãs. Não existe um príncipe ali, existe a fraternidade. Outro filme que também foi muito badalado foi o Valente, que é uma menina, né? Ah, essa é ótima. Super. Então, assim, ela é justamente o contrário da princesa, né? Então, eu acho que hoje também essa mudança, como o Víde falou assim, foi muito brusca. De repente, todo mundo descobriu que tem que ser pai, tem que ser mãe bacana, né? É claro, a gente vai se apropriando disso aí e vai melhorando, né? Mas eu acho que a tecnologia, as histórias, elas contribuem. E vão até acompanhando. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Eu faço agora um rápido intervalo. Voltamos já, já. Olá, estamos de volta com o Conceito e Ação falando sobre paternidade na primeira infância. Comigo aqui no estúdio estão Isabel Abelson, consultora do Unicef, e Tiago Queiroz, autor do blog Paizinho, vírgula. Bom, vamos começar esse segundo bloco também com um trechinho de um vídeo, um documentário dessa vez, chamado Paiz Rehab. Vamos ver? Tive alguns amigos que tiveram filhos antes, isso foi bem inspirador. Trata-se de uma produção nacional que discute a paternidade em função das mudanças no mundo. Tem funções que poderiam ser da mãe, né? Será que é isso? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo direito? Será que a gente precisa saber tudo para poder estar do lado deles? O que eu preciso ter de conhecimento? Eu preciso estar presente para que não falte um apoio a eles? A gente sua, leva susto. Tem momentos que a gente ir agora, mas na hora do ir agora a gente sabe exatamente o que fazer. Sabe o que fazer desde as coisas mais simples, como isso, dar um banho para parar uma comida, etc. e tal, até as coisas mais complexas, como responder perguntas. Eu tive alguns amigos que tiveram filhos antes e isso foi bem inspirador. Foi um primeiro contato de gente da minha idade tendo filho e mostrando que isso pode ser super legal. Mas de resto, eu vou tocando de ouvido. Tá, e eis uma coisa que eu acho que é uma grande diferença. Eu acho que os meus pais, e principalmente o meu pai, ele quis durante mais tempo nos ver por perto, os filhos. E eu acho que a gente já acompanha o crescimento dos filhos sabendo que eles realmente vão para o mundo e não tem que ir segura. Hoje a gente está vivendo muito aquela coisa da diluição daquela imagem o homem, o macho, o provedor e a mulher, a mãe, a dona de casa. Esses dois arquétipos, esses dois ícones, eles estão começando a se desmanchar, ficar enevoados e qualidades de um viajar para o outro. Então tem uma confusão bonita que eu acho muito legal. Hoje tem funções, tem funções que poderiam ser da mãe, que eu assumo e está tudo bem. Tem coisas que poderiam ser funções do pai e a Lua faz e está tudo bem. Eu acho que a gente se reveza nisso. Eu acho que é melhor do que você complementar isso. Eu acho que tem um revezamento natural hoje da gente. Quando a gente está junto, eu acho que tem uma coisa mais sólida. Ele como referencial, ver os dois. De verdade, eu acho. Eu não saberia ser, de maneira alguma, eu saberia ser pai e mãe. Tentar fazer esses dois papéis. Acho que a posição de cada um é muito importante. É, isso é muito interessante, essa fala dele no final. A posição de cada um. Qual é a posição de cada um, Isabel? O que você acha? É algo a ser construído, mas eu acho que se a gente sai da onipotência de achar que eu dou conta de tudo sozinho, seja o pai, a mãe, o professor, enfim, qualquer um. A gente tem que sair dessa posição e dizer assim, eu acho que é isso. Então, quando o bebê está lá chorando, a mãe diz, ou o pai, nós achamos que pode ser dor de ouvido. se ele tem a certeza, ele nunca vai abrir esse leque para ser outra coisa. Ele vai sempre colocar o remédio no ouvido. Mas se ele disser, não, eu acho que é dor de ouvido, aí bota o remédio. Não, não é. Eu acho que é dor de barriga. E aí vai experimentando, aí essa não certeza absoluta sobre o outro, ou seja, eu sei de tudo sobre o outro, eu quero saber tudo sobre o outro, ele viabiliza a relação. Porque é uma relação a ser construída. Então, essa criança vai te ensinar todo dia coisas novas, vai te surpreender todo dia, e é por isso que você vai amar. Porque cada um de nós aqui só é possível amar alguém se o outro nos surpreende. Agora, esse espaço que você falou também, muitas mães não dão, não é? Não. Bom, é outra questão. Os homens estão saindo dessa posição de, oh, nós somos os grandes machos, e as mulheres também que ficam assim, oh, somos mulheres, mas mulher é bicho dominador. Então, ela tem que uma acomodada e dizer assim, só eu sei o que é ser mãe. E ela não abre espaço. Então, nessa mistura de papéis aí, que eu acho que é como o convidado falou no vídeo, assim, bonita e bacana, que na verdade são funções, é uma função paterna e uma função materna, e a gente se mistura um pouco nisso, a gente se constrói e constrói a relação. Então, tem que sair da posição de onipotência. A mulher achar que só ela sabe tudo, porque ela é a grande mãe, ela que carrega o bebê, e o homem achar que só cabe a ele ser todo. Às vezes, não dá nem crédito ao pai que quer participar. Não, você não entende, você não sabe disso. Você não sabe disso. A mulher, ela às vezes comete esse erro quase frequentemente, desqualificar o pai. A participação do pai. Exatamente. Você sente isso nas suas comunicações, no pessoal que posta para você? Sim. Eu percebo que muito do que, a gente fala muito também de convidar o pai a participar mais ativamente da criação dos filhos, mas a gente também tem que ver que ele não precisa esperar esse chamado todo. Então, ele tem que reivindicar também, ele tem que mostrar, por exemplo, para a mãe, para a parceira, que às vezes acha que ele não é capaz de dar conta de um bebê chorando, que não, eu vou dar conta, vai dar a sua volta, vai lá na padaria que eu vou dar o meu jeito. E é isso, aquela coisa, necessidade faz o monge. Se o bebê está chorando, você está sozinho, você vai dar um jeito, sabe? E isso é muito bacana porque traz um empoderamento muito grande do homem quanto a figura que ele está construindo na paternidade. Então, isso aconteceu um pouco comigo no início porque é aquela coisa, você está começando, então a mulher pode acabar achando que você também não está sabendo muito fazer as coisas e tal, mas a gente acaba construindo um caminho de fazer um cuidado compartilhado, que é o que funciona melhor lá em casa hoje. A gente não se preocupa muito em que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Acontece um problema, alguma dificuldade, a gente vai sempre conversar e falar assim, cara, o que... E aí? O Dante não está dormindo, o que a gente pode fazer? Até porque o mesmo manual de instruções que não veio para a mãe não veio para o pai, quer dizer, é a mesma coisa, né? Só para terminar o programa, você acha que é diferente ser pai de menino ou pai e mãe de menino ou de menina? Existe essa diferença? É diferente e tem que ser diferente porque são sujeitos diferentes. A diferença nunca significa desigualdade. Hoje a gente sabe que é perigoso, o fato de ser, nascer menina, nascer mulher, tem uma série de violação de direitos. Na fase adulta, por exemplo, ganhar menos do que os homens, no trabalho quando fazem a mesma função, as meninas são mais expostas à violência do que os meninos. Então, ainda é muito grave no nosso país ser menina, só pelo fato de ser menina. Então, isso a gente tem que combater, essa desigualdade. Por outro lado, há uma diferença que é importante manter. As meninas são diferentes dos meninos. E a gente estabelece esse vínculo também de uma forma diferente. Então, quem é pai de menino vai se comportar de uma forma que é diferente de pai de menina. Então, teve um vídeo alguns anos atrás da... americano, que ele colocava um bebê, era um experimento. E esse bebê, ninguém sabia se era menino ou menina, mas botava roupa ao azul ou rosa. E a gente convocava as pessoas para segurar esse bebê. E sempre as pessoas chegavam, ninguém sabia. Quando o bebê era com roupa azul, sempre pegavam esse bebê e jogavam para cima, brincadeiras assim. Aí pegavam esse bebê e botavam roupa rosa. Aí a mesma pessoa pegava o bebê, ah, que coisa, que coisa, que coisa. Então, essa diferença a gente já é cultural. Não é que a gente vá combatê-la, mas poder pensar que a fragilidade não pode transparecer, não pode virar uma desigualdade. Isabel, Tiago, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo o nosso bate-papo. E a gente se encontra no próximo Conceito em Ação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho